olá pessoal tudo fechineda aqui fala o seu convoy bem-vindo nathaniel mais conhecido por mim está bambino sejam todos bem-vindos no canal então olha quem não se inscreveu no canal aproveita se inscrever e dê um like faz o comentário se gostar do vídeo partilha é muito importante para mim para vocês também porque é o chapa lá então eu sou nativo de angola um país encontrado no continente africano ea muita gente me diz nathaniel você não é sério eu não sei porque é o que me dizem isso mas como é que eu vou ser sério nascendo num país como esse angola que nos livros de educação dizem que angola é um país rico lindo e belo e isso tudo ai mas eu nunca vi nada disso acho que requer isso é só um pouco antes de sair mas deixa para lá então eu tô na capital da angola que é luanda tipo imagina mesmo nome da capital de um país luanda tem mesmo seriedade nisso tipo lu para lu corre não não luanda 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 sim eu não posso ver numa província não conheço nome luanda tem que ser sério isso é nome para pô numa província luanda por mais lá no tempo é de municípios e eu sou de cacoaco é um dos municípios de luanda luanda tem outro município cazenga sambizanga viana cada vez nomes assim pois estranhos viu imagina viana tipo vi paula vi marta viana é mesmo assim você mesmo sério num país mesmo assim você tem que ser sério eu posso esquecer meu é a capital de luanda tipo a cidade alta de luanda tá situada num bairro chamado baixa tipo vou na cidade alta em que banda na baixa eu vou ser sério num país numa província que tudo se contradiz mas não esquece é mas o papo é diferente hoje eu vi propor um desafio para vocês então hoje é dia 5 quando deixar esse vídeo até no dia 10 se até no dia 10 no meu canal tiver 200 inscritos então eu rapo toda a barba ea 250 tá bom também não quero rapar uma barba assim bodeu ea se tiver 250 inscritos então eu rapo a barba se tiver 500 inscritos eu corto o cabelo ea lá mina zero careca ea então se tiver mais de 750 eu corto no lado das sobrancelhas e se tiver mil ou mais de mil eu corto e legal se tiver 2 mil likes ó 2 mil não 2 mil para que legal se tiver 2 mil inscritos até no dia 16 desse mês de junho 2020 Eu corto o cabelo, dois sombrancelos e a barba, e esse é o desafio que eu propus para mim mesmo, que inferno Mas é isso, eu vou postar o vídeo hoje, então fiquem ligados, quem ver o vídeo partilha Se tiver 200 inscritos, corto a barba, se tiver 250 inscritos, corto a barba Se tiver 500 inscritos, corto só o cabelo, se tiver 700 inscritos, corto um lado, dois sombrancelos Se tiver 1.000 inscritos, corto um lado, se tiver 2.000 inscritos, vazou Então é isso aí pessoal, eu só vou voltar aqui no dia 17, 12 dias Fui no dia 17, então se tiver 250 inscritos no meu canal, vou cortar a sua barba Se tiver 500 inscritos, corto só o cabelo, se tiver 1.700 inscritos, corto o lado das sombrancelos Se tiver 1.500 inscritos, nada a pena assim, 1.500 inscritos, corto tudo, tudo, tudo Corto tudo, dois sombrancelos, corto aí toda a barba, e... Corto o cabelo, não sei como é que eu vou ficar, mas vou... Também eu acho que não vai chegar, mas é isso aí pessoal, inscrevam-se no canal E a partilha o vídeo, vão gostar Stop, 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 não vai arrepender o meu aniversário dia 18 Desse mês, imagina se chegar a mais de 1.500 inscritos Eu vou no dia 17, no dia 18 eu vou ter que passar sem sombrancelha, sem barba, sem cabelo Também não vai chegar, já, não vai arrepender nada, não vai chegar também, tá fixo, fiquem bem Bem-vindo Nathaniel, meu nome, mais conhecido por Instagram Fui, beijo, esse ano é feriado, esse ano é feriado E aí E aí